Aproveitar que vocês estão de pé, eu queria ler no livro de Jonas, capítulo 1, e versículo 1 e 2, só para nós iniciarmos um tema. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Vamos orar. Senhor Deus, somos agradecidos a Ti por podermos nos encontrar aqui nesta noite, reunidos com Teus filhos, após uma semana de serviço. Ó Deus, muitos aqui cansados, mas Senhor, todos estamos esperando em Ti. E que assim o Senhor se faça presente. Ó Deus, que seja o Teu Espírito falando. Senhor, estamos diante de Ti, cada um de nós. Assim pedimos que o Senhor guie o decorrer deste culto, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem-nos assentar. Eu sei que depois de uma semana cansativa, quente, a gente vira até aqui, tem algo que nos traz aqui. E antes de entrar nesse tema de Jonas, eu estava pensando sobre o que nos traz aqui esta noite. Eu sei que cada um de nós teria muitos motivos, às vezes, para ficar em casa, cansado, ou a fazeres. Eu sei também que não é por nós vir aqui que merecemos algo. Não. Agora, o que nos trouxe aqui? Eu creio que foi o amor do Senhor. E o que motivou a cada um de vocês estar aqui? Houve algo que os impeliu a vir aqui. Eu creio que Deus, nesta tarde, neste dia, Ele disse, vamos caminhar comigo. Vamos até a minha casa. Eu vou falar algo agora, parece engraçado. Mas como um pai, eu tive dois filhos que namoraram. Primeiro a guria e depois o guri. Eles ficavam horas no telefone, conversando. E eu conversava com a minha esposa e dizia, o que tanto assunto eles têm? O que será que eles conversam tanto? Mas não descobri na primeira. Aí depois o guri começou a namorar. Aquele sim. O telefone esquentava. Mas o que eles têm de tanto conversar? E eu descobri que não é tanto o assunto que eles têm para conversar. O que eu descobri? É que um ama ouvir a voz do outro. Você vê quando um casal está enamorado, vocês jovens, aqueles que já casaram, já passaram por isso, vocês sabem que, mesmo que não haja assunto, todo dia repita, peça como é que foi o trabalho, como é que foi a casa, os mesmos assuntos praticamente. Só que quando você ouve a voz do seu companheiro, aquilo parece que alegra você. E ela também. Então eu creio que nessa noite, o fato de nós vir aqui, é para ouvir a voz do Senhor. E que isso nos alegre nossos corações. Embora que sejam algumas palavras simples, não muito bem pronunciadas, mas eu creio que nós ouvir a voz dele, aquilo desperta algo dentro de nós. E nos anima. Eu estava vendo aqui sobre o livro de Jonas, há algo tão incomum assim nesse livro, que eu creio que ele tem muito a ver com nós. Você vê aqui Jonas, muitos de nós temos Jonas como um profeta fujão, alguém que simplesmente não quis ouvir a voz de Deus, e garotou o caminho e foi embora. E eu fui pesquisar para ver quem era na verdade Jonas e o que o levou a fugir. Desculpe aqui um pouquinho até achar as escrituras aqui. Eu encontrei que Jonas também, ele está em 2ª Reis, capítulo 14, e verso 24. Ele era um profeta no reinado de Jeroboão II. Aqui diz assim, Também Esther restabeleceu os termos de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor Deus de Israel, a qual falara pelo ministério de seu servo Jonas, filho do profeta Mitai, o qual era de Gat e Fer. Agora, o que levou Jonas a fugir para não ir para Nínive? Nínive, eu fui pesquisar que cidade era Nínive. Nínive, na verdade, era a capital da Síria. E Israel detestava os assírios. Se você ver aqui nos capítulos anteriores aqui, você vê que a Síria fez guerra contra Israel, ela oprimia Israel. Aí um dia Deus chega e diz para Jonas, Jonas, vai até a Síria. Se tu não fores lá, eu condenarei aquele povo e os exterminarei. Olha, para quem queria ver a vingança, foi um prato cheio. Ele disse, não, Deus me desculpe, mas eu vou é para Tarsis. Tarsis era, hoje seria a Espanha, ficava em torno de mil quilômetros longe de Jope, onde ele pegou o navio. Agora, algo aconteceu nesta viagem. Nós vemos que quando o Senhor tem algo para fazer, Ele, Ele cumpre aquilo. Agora, por que que Deus estava pedindo para Jonas ir até Tarsis? Eu pensei, mas com tantas coisas para fazer em Israel, por que Deus mandou para Tarsis? Logo para os inimigos de Israel. Vendo, existia a tribo de Judá e as dez tribos de Israel, que foram separadas quando Salomão morreu. Aí, as dez tribos ficaram com a parte norte e a tribo de Judá ficou com a parte sul. Então, houve os reis de Judá e os reis de Israel. E Deus teve seus profetas em Judá e os profetas em Israel. Os profetas de Judá, nós conhecemos a Jeremias, Isaías, Ezequiel, Daniel, grandes homens. E os profetas de Israel, nós tivemos Eliseu, Elias, Jonas e alguns outros mais. Agora, Judá, a tribo de Judá, ela estava na linhagem real. Então, Deus abençoa algo que está em sua linhagem real. A tribo de Judá, a maioria dos reis foram tementes a Deus. Houve aqueles que retubiaram um pouco. Mas a tribo de Israel, se você ver aqui pela história, no livro dos reis, as dez tribos que ficaram com a parte norte, você vai ver que todos os reis foram idólatra. Caíram no pecado, como diz a Bíblia, de Jeruboão. Agora, qual é que foi o pecado de Jeruboão? Jeruboão é que separou as dez tribos. As dez tribos de Israel foram Jeruboão. e Jeruboão, que foi filho de Salomão, ficou com a tribo de Judá. Jeruboão, primeira coisa que ele fez para separar o povo, ele pegou e colocou em um extremo, em Betel, ele fez um bezeiro de ouro. E em Dã, que era o outro extremo, ele colocou mais um bezeiro de ouro. E disse para os israelitas, eis aí o vosso Deus, sacrificai a ele. O mesmo pecado do deserto. Assim, ele segurou para que o povo não fosse a Jerusalém adorar, porque ele sabia que se os povos fossem a Jerusalém, eles se converteriam a Deus de novo. Mas, Deus, por sua misericórdia, eles eram filhos de Abraão. Ele continuou enviando profetas e mais profetas, só que, ao chegar no cabo dos dias, nesse dia do profeta Jonas, Deus tinha uma benção especial para dar para eles. e eu me lembro quando nós ouvimos já a mensagem do profeta, o irmão Brana para na audiência e diz assim, ó, eu vejo a coluna de fogo lá, está em cima daquela irmã, está sobre, você aceite a cura, se levante, ela não se levanta, não, ela fica quieta. Aí, de repente, o irmão Brana diz, ó, já está lá naquele outro lado, você recebe a cura, aquela irmã se levanta e recebe a cura. Então, Deus tem uma benção, porém, aquele povo rejeitou aquela benção. Aqui nos fala que Jeruboão foi um homem, Jeruboão II, foi um homem altamente idólatra, não temente a Deus. E chegou, nessa época de Jonas, Deus tinha uma benção especial para dar para eles, era só eles aceitar, eles não aceitaram. Deus, o que que fez? Pegou aquela benção e enviou a uma cidade ímpia. Os assírios eram terríveis, eram homens de guerra, mas Deus, por sua misericórdia, mandou Jonas lá. Só que Jonas, Jonas era um pouquinho preconceituoso também. Às vezes, eu olho esse exemplo e me preocupo com nós. Às vezes, parece que nós fazemos uma seleção quem Deus pode salvar e quem Deus não pode salvar. Às vezes, olhamos assim, não, esses aí são muito pecador, Deus não pode salvar. Esses já são, já são crentes, já são de uma denominação, esses já são mais fáceis para salvar. Aí Jonas disse, não, esse povo não merece a graça de Deus. E ele desobedeceu a Deus. Só que nessa desobediência dele, nós leram o livro de Jonas aqui, ele entra no barco, desce ao porão, e dorme um profundo sono. Só que, os que estavam na volta dele, começaram a pagar o preço. Começaram a jogar suas fazendas fora, tudo, começou a perecer. Até que um, o capitão desce lá embaixo e pede para ele. Então lhe disseram, declara-nos agora por que razão se sobreveio este mal, que ocupação é tua, e de onde vens, qual é a tua terra, e que em povo tu és. E eles lhe disseram, sou hebreu, temo ao Senhor, Deus dos céus, que fez o mar e a terra seca. Então esses homens se encheram de grande temor. Eles reconheceram que ali estava um homem que temia o verdadeiro Deus. Esses marinheiros aqui no desconto que quando começou a tempestade cada um orou a seu Deus. Com sinceridade eles oraram. Só que o profeta de Deus estava dormindo. Às vezes é um paradoxo, às vezes parece que enquanto os outros lá fora estão trabalhando, trabalhando, muitos de nós às vezes estão dormindo, nos esquecemos. Agora, você vê aqui que Jonas admitiu o erro dele. Ele disse, esse mal vos sobreveio porque eu desobedeci ao Senhor. Agora eu acho tremendo isso aí. Muitas vezes eu creio que a gente tem que fazer um inventário da nossa vida ou como disse o irmão Alessandro pregou aqui sobre iniciar fazer um como é que ele disse uma uma reforma começarmos uma reforma em nossas vidas. e Jonas sendo lançaram Jonas ao mar e nos diz a Bíblia que quando lançaram ao mar sobreveio calma. Agora, que bênção os marinheiros aqui nos fala que eles se converteram ao Senhor, sacrificaram ao Deus verdadeiro e reconheceram ao Deus verdadeiro. Então cremos que esses marinheiros conheceram o Deus verdadeiro e o seguiram. Agora, Jonas, quando veio a maior dificuldade dele sendo lançado ao mar, eu creio que o grande peixe o tomou mas ele deve ter caído na água. Deus deve ter deixado ele um pouquinho afundar um pouco. Quando o peixe o tomou e o levou aí sim ele teve tempo. Aí ele não dormiu. ele se preocupou. Agora, isso aí eu me preocupo muito quanto ao evangelismo. Às vezes pensamos que o evangelismo ele compete simplesmente aos obreiros ou alguém que está na frente para levar a palavra do Senhor e que nem eu disse às vezes nós olhamos nosso vizinho à nossa volta olhamos para ele às vezes ele está com aquele spank aquelas músicas loucas lá e às vezes dizem ó Senhor por que que não manda um raio lá em cima? Muitas vezes vamos ser sinceros muitas vezes a gente faz essa seleção e só que não somos capazes de fazer que nem Jonas fez. Deus através de Jonas o impeliu porque ele não ia ele não ia até lá. agora Deus teve que colocar ele numa situação que ele não tinha outra saída a saída dele era simplesmente orar ao Senhor buscar a Deus rever o que ele tinha feito e creio eu que ele não esperava mais nada ele esperava sua morte mas como Deus é longânimo em misericórdia nos conta a Bíblia que aqui que a baleia o grande peixe como diz a Bíblia aquele grande peixe vomitou Jonas na praia e aqui nos diz que veio a palavra do Senhor novamente a Jonas Deus deu mais uma chance para Jonas vai a Nínive aquela grande cidade Jonas nos conta a Bíblia que Jonas chegando aquela grande cidade de Nínive era uma cidade aqui que a gente vê que ele tinha em torno de 120 mil homens entre homens e animais agora pensa esse evangelista pregando naquela cidade ele não estava muito feliz a pregação dele devia ser bem pesada arrependam-se que em 40 dias essa cidade será subvertida Deus os destruirá só que essa pregação foi tão tão contundente no meio deles que o próprio rei chegando aos ouvidos do próprio rei ele declarou jejum solene arrependamos cobrimos de saco e cinza pode ser que o Deus dos céus nos perdoe e Deus perdoou aquela cidade 120 mil almas com grande misericórdia de Deus e era uma cidade que aqui diz que a sua malícia já tinha subido até o céu você não encontra no antigo testamento nenhum profeta fazendo isso ainda um povo gentil eles não iam porque a salvação vem do judeu ainda mais naquela época os gentios pagãos não era salvação para ele eles eram para destruir aquelas terras mas como a benção de Deus tinha sido decretada Deus não recolheu essa benção podia ter sido dada a Israel Israel rejeitou essa benção ela voltou e Deus salvou em Mateus 14 nos fala ali Jesus dizendo que Nínive estará de pé naquele dia de testemunho contra aqueles dias de Jesus então cremos que Nínive toda foi salva agora quanto durou quanto tempo não sabemos mas que houve uma misericórdia abriu-se o tempo e Deus estendeu sua misericórdia como um testemunho um dia pediram a Jesus sinal e Jesus lhe disse assim nenhum sinal você lhe há dado se não o sinal de Jonas às vezes olhamos simplesmente como ficou três dias e três noites no ventre da baleia mas há outro sinal os seus o rejeitando e ele indo para os gentios e esse porto que Jonas saiu o porto de Jope foi o mesmo porto que se nós olhar lá no novo testamento em Atos fala é o mesmo porto onde o Espírito o Espírito Santo saiu através de Pedro Pedro pegou um barco e saiu de Jope e foi seus gentios se vê que Deus tem tem sempre um caminho um escape para o seu povo agora ao ver tudo isso o evangelista pregou 120 mil almas se converteram Deus poupou aquelas cidades animais você vê logo aqui na frente no capítulo 4 mas desgotou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido e orou ao Senhor e disse ah Senhor não foi isso que eu te disse estando ainda na minha terra porque por isso me preveni fugindo para Tarsis pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso longânimo e grande em benignidade e que te arrependes do mal peço-te pois ao Senhor tira-me a vida porque melhor me és morrer do que viver o arrependimento do evangelista vendo uma cidade daquele tamanho se arrepender e ele senta-se no monte o que ele queria ver queria ver fogo do céu queimar a cidade mas Deus é longânimo em misericórdia e salvou todas aquelas almas e aqui mais na frente Deus dá um exemplo para Jonas quando ele fica naquele sol em Nínive que é a capital da Síria seria hoje o Iraque é um lugar muito quente então Jonas estava no sol sol quente lá e Deus fez da noite para o dia nascer uma aboboreira fez sombra sobre ele e aqui nos diz assim e Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira aí ele ficou feliz por causa de uma planta mas Deus enviou um bicho no dia seguinte ao subir a alva o qual feriu a aboboreira e esta secou e aconteceu que aparecendo o sol mandou um vento calmo oriental e o sol feriu a cabeça de Jonas e ele desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer dizendo melhor me é morrer do que viver então disse Deus a Jonas é acaso razoável que assim te enfades por causa da aboboreira e ele disse é justo que me enfades a ponto de desejar a morte e disse o senhor tiveste compaixão da aboboreira na qual não trabalhaste nem fizeste crescer que numa noite nasceu e numa noite pereceu e não eu de ter compaixão da grande cidade Nínive em que estão mais de 120 mil homens que não sabe discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda e também muitos animais o livro de Jonas termina com uma pergunta e eu creio que ao olhar assim nós ah mas faltou algo parece que o livro está incompleto deveria haver uma resposta de Jonas não Deus deixou essa pergunta é um livro que fala para nós para os gentios e Deus nos deixa hoje essa pergunta eu sei que muitas vezes a gente se esconde atrás de não ter palavras ah eu eu não vou porque eu não tenho palavras para falar eu não sei conversar eu sei pouco mas tem uma coisa que me chama atenção lá em Lucas que fala que Maria foi visitar Isabel subiu as montanhas a visitar Isabel Maria chegando próxima de Isabel a saudou saudou Isabel e quando Isabel ouviu a saudação de Maria diz-nos o irmão Brana eu vi numa mensagem que ele disse que João Batista estava morto disse que ele saltou no ventre de Isabel ele recebeu vida ao ouvir a saudação de Maria Maria não pregou Maria não fez nada o que que ela fez ela apenas transportou a vida eu creio que hoje qual é que deveria ser a nossa maior preocupação ler a palavra muito bom estudar a palavra muito bom mas se nós carregarmos esta vida dentro de nós se você chegar no teu vizinho chegar ele e disser meu vizinho Deus te abençoe eu creio que ele vai sentir algo dentro dele eu creio que aquela saudação pode reviver aquela vida porque as vezes há uma semente de Deus ali e aquela semente ela vive com uma saudação agora que nem muitas vezes eu me perguntei mas onde que o senhor quer que eu vá agora eu vou dizer uma coisa para vocês assim a voz de Deus é muito simples e Deus fala em nossos corações eu creio que aquela mesma voz que falou hoje para trazer vocês aqui para ter um companheirismo com a palavra essa mesma voz as vezes você está em tua casa está lá lendo ou algo você sente algo as vezes de pegar um folheto e sair caminhar não precisa ter um destino uma rua ou algo aquilo te toma você vai e você entrega um folheto conversa as vezes eu creio que Deus muitas vezes ele diz assim eu quero caminhar contigo vem meu filho se o próprio profeta quando ele estava em cima daquela montanha um dia Deus depois daquela nevasca o senhor chegou e disse para ele quer caminhar comigo e ele parou e ah eu acho que estou escutando coisa da minha cabeça um homem que ouvia Deus cara a cara teve dúvida mas Deus novamente falou a ele você não quer caminhar comigo e ele começou a caminhar nós vemos um exemplo quando aquele avião aterrissou lá por falha e Deus disse para o profeta para ele caminhar com ele e ele foi e chegou àquela casa daquela mulher de cor que estava esperando eu vou contar um testemunho bem pequenininho de algo que eu vi nisso aí nós fomos a canela esses tempos nós estávamos lá caminhando eu e o irmão Cristóvão peguemos uma bíblia uns folhetos deixamos o carro e entremos numa vila lá uma vila muito simples entremos numa casa simples mesmo sentemos lá comecemos a conversar o espírito nos levou até aquele lugar aí o homem que estava na casa ele disse assim os irmãos esperam aí eu vou chamar minha vizinha aqui do lado que ela ama essas coisas aí quando eu vejo entra uma senhora de uns 60 e poucos anos quase 70 a senhora de cor entrou naquela sala sentou e quando eu vi nós estávamos uns 15 já 15, 20 pessoas e nós simplesmente falando sobre o amor do senhor o que Deus tinha para esses dias aí aquela senhora começou a chorar e aquilo tocou o meu coração eu vendo ela chorar enxugando as lágrimas quando nós falávamos sobre a bíblia lia depois ela disse assim para nós vocês creem em visão em sobrenatural? se cremos irmã Deus fala através disso ela disse assim está aqui acho que era a sobrinha dela está aqui comigo está de prova eu contei hoje de manhã o senhor me mostrou que viria daquele lado dois homens iam vir aqui e iam me mostrar uma mensagem que eu precisava ouvir ela era mais de 40 anos evangélica a igreja tinha abandonado ela estava em casa nós visitamos aquela irmã ela ficou tão feliz e ela disse assim meus irmãos olha essa minha casa nós fomos na casa dela uma casa muito simples diz ela assim vocês vocês aceitariam fazer os cultos aqui em casa? eu disse irmã sim não é pela simplicidade da casa mas é pelo seu coração que ama o senhor nós visitemos ela uma vez depois quando fomos lá ela tinha partido em questão de poucos dias eu creio eu creio que é uma vida que nós veremos lá agora por que isso? porque as vezes eu creio que Deus não faz muitas coisas com nós porque as vezes nós nos tornamos insensíveis as vezes Deus fala no nosso coração pega meu filho vai você sente esse chamado às vezes dentro de você todos que estão aqui eu creio que sente isso aí só que muitas vezes o que a gente diz ao senhor falar comigo eu sou falho eu tenho tanta dificuldade tantas fraquezas tantas coisas mas o que nós vemos no livro de Jonas Deus saiu de Israel pegou um profeta e foi a um povo idólatra um povo gentil um povo de guerra e salvou 120 mil homens por uma decisão não na primeira vez mas ele foi esses tempos um outro testemunho bem pequenininho nós estávamos orando ali no mato e estava tão maravilhoso aquele tempo orando ao senhor joelho chorando perante o senhor e eu disse algo senhor senhor dá-me mais do teu espírito pois amo tanto tua presença só que de repente algo caiu como uma voz falou forte dentro de mim nada a ver com o que eu estava orando assim aquilo me censurou e aquilo falou muito forte dentro de mim dizendo pra que que você quer o meu espírito pra fazer o que pra simplesmente chegar na igreja sentar-se ouvir a palavra e dizer foi um bom culto e eu passei preocupado pensando sobre isso se hoje Jesus viesse a terra novamente em dois pés o mesmo senhor o que que ele ia fazer hoje ele disse meu pai trabalha eu ainda trabalho eu creio que ele ia estar no nosso meio ele ia buscar as almas ele ia curar os enfermos ele ia levar salvação as pessoas levantar o caído e ele disse o que ide pregai o evangelho sereis minhas testemunhas eu sei que é algo assim que é difícil pra nós mas hoje estamos só da casa e eu creio que isso aí fala fala muito profundo dentro de nós isso aí e eu creio que a verdadeira vitória aquele gozo da salvação ele vai vir plenamente dentro de nós quando nós conseguirmos nos sentir útil ao nosso próximo vocês já notaram quando você faz uma coisa pra alguém como você se sente bem eu creio que nós nos sentimos melhor do que aquela pessoa que foi ajudada quando você consegue ver o teu semelhante feliz você consegue ver que tu foi útil naquele dia chega de noite você está em paz agora eu creio que não é só comigo quantas vezes nós aqui chegamos de noite em casa nos encontramos com nós mesmo e bate uma tristeza às vezes aí você para e você começa a analisar o teu dia e você começa a pensar o que que eu fiz hoje que está me incomodando o que que aconteceu que isso está está me inquietando minha alma eu não estou bem estou deprimido final do dia estou deprimido mas o que que eu fiz aí você vê que você dedicou-se totalmente a ti naquele dia você não deu tempo ao Espírito Senhor muitas vezes que nem quarta-feira estávamos aqui orando a gente ora diz Senhor como eu amo tua presença Senhor eu quero caminhar contigo só que quando chega a oportunidade de nós fazer isto parece que nós nos envolvemos com tantas coisas coisas lícitas coisas da vida porque todos nós temos nossas ocupações e muitas das nossas ocupações nos oprimem mas e Deus eu creio que esse dia esse dia hoje o presente ele é algo muito especial nós podemos falar sobre o passado podemos conjecturar sobre o futuro mas muitas vezes eu creio aquele momento que Deus desce aquele momento que Deus fala às vezes a gente perde eu creio que nessa noite embora essas palavras muito simples algumas escrituras que foram faladas mas eu creio que Deus está dando uma oportunidade para cada um de nós nos levando aquele primeiro amor que é uma coisa que me preocupa é quando eu leio na Bíblia sobre aquele primeiro amor vocês notaram assim casais e não casais vocês sabem que quando um esposo começa a se afastar da esposa a esposa começa a se afastar do esposo o que que acontece qual é o sinal que aquele amor se foi é que se ocupa aquele tempo com outra coisa eu sei que às vezes o final do dia como é bom você poder chegar em casa sentar no sofá conversar com a sua esposa ela conversar contigo uma aproximação só que eu sei que muitas vezes a correria o que que nos faz começou a nos afastar começamos a nos distanciar um do outro isso é um um tipo e eu creio que Deus a gente diz que ama Deus estamos casados com Cristo somos sua noiva o amamos mas às vezes começamos a nos distanciar em Mateus 24 e 12 nos diz o seguinte e por se multiplicar a iniquidade naqueles dias o amor de muitos esfriará agora estamos num dia que se não for o amor de Deus dentro de nós se não houver aquele amor para nos levar a orar aquele amor para nos levar a buscar a nossa força própria não vai fazer nada você vê que muitas vezes irmãos que saíram fora da comunhão eles vêm fazem um tratado hoje eu quero a pregação os atinge lá no banco toca seus corações são compugidos coloca um propósito e diz não de hoje em diante eu vou ser outra pessoa eu vou assumir o que Deus tem para mim mas aquilo não continua por que que não continua porque não há um amor dentro de nós eu creio que nesses dias uma das coisas mais preocupantes que nós temos e buscar o amor de Deus em nossas vidas cada vez mais e que esse amor nos leve a nós nos aproximar dele tem coisas assim que são simples mas Deus no jardim do Éden todo o entardecer ele descia ele descia para ter companheirismo com seus filhos e eu creio que ele tinha um lugar que ele descia embaixo de uma árvore ou algum lugar especial porque depois ele pediu Adão Adão onde tu estás Deus sabia onde é que ele estava mas Adão não estava naquele lugar para conversar com Deus eu creio que quando o último dia antes da queda Deus é onisciente ele sabe todas as coisas o último entardecer do homem com Deus eu creio que naquele entardecer Adão e Eva estavam debaixo daquela árvore digamos sentado naquela grama o Espírito do Senhor veio vindo pelo jardim os encontrou ali e Deus conversou com eles eles conversaram com Deus e eu creio que naquele dia Deus se demorou um pouco mais era o último dia que Deus ia ter companheirismo com aquele homem perfeito naquele dia parece que Deus ia se retirar e de repente ele voltava de novo e Eva eu creio que Eva disse assim para Adão depois que Deus se retirou disse assim querido você viu que hoje Deus nos falou diferente os irmãos me perdoem se estou usando um quadro mas como um algo assim para a gente entender eu creio que ela disse querido você viu que que Deus hoje parece que se demorou mais ele nos falou mais carinhosamente aquele foi o último dia que Deus teve o companheirismo com o homem e daquele dia em diante todo o trabalho de Deus toda a obra de Deus foi para buscar essa semente eleita porque Deus é eterno a eternidade não se mede só que quando Deus criou o homem ele criou o homem para que? para conversar com ele para adorar ele para o homem adorar a ele é uma família ter algo e quando Deus teve que tirar Adão e Eva eu creio que Deus chorou naquele dia como Jesus um dia chorou sobre o monte e disse Jerusalém Jerusalém que mata os profetas como eu desejaria como uma galinha ter vocês debaixo das minhas asas mas vocês me rejeitaram eu creio que o primeiro choro de Deus foi aquele dia que ele perdeu seus filhos perdeu-os pelo pecado mas Deus que é rico em misericórdia veio trabalhando milhares de anos era após era vindo até chegar nesse dia que nós chamamos hoje agora esta noite esse dia que se diz hoje que ele ele queria ter companheirismo de novo com seus filhos e creio que não é simplesmente nós vir aqui e tentar ah eu vou tentar encontrar Deus hoje eu vou tentar ver se ele me ouve não meu irmão Deus já está aqui eu creio que Deus já está aqui e diz assim para cada um eu estou esperando por vocês pela sua é sua graça eu sei que se nós fosse olhar como dizemos fosse olhar para nós quantos falhos somos quanto Jonas somos todos nós somos um pouco de Jonas fujão foge das responsabilidades que Deus nos deu mas nos encontramos a vez como Nínive caídos só que Deus vai lá e olha você vê que Deus diz aqui que ele tem pena até dos animais até os animais ele pupou um dia vocês lembram que o profeta sobre aquela ressurreição do peixinho e o irmão Brana diz assim se o senhor se interessa por um pequeno peixe quanto mais por vocês o que cada um faz eu creio que uma das grandes armas de Satanás hoje é que nem diz o profeta desacreditar nas nossas armas o que Satanás quer fazer ele quer primeira coisa ele não pode dizer para nenhum de nós ó Deus não existe cada um de vocês aqui tem testemunhos para contar ele não pode vir com isso mas a arma dele ele nos diz ele esqueceu de vocês ou ele não ama mais vocês só que quando nós cremos nisso eu creio que a gente fecha a porta mas nessa noite eu creio que Deus novamente quer caminhar conosco e que não venhamos a deixar o seu amor esfriar dentro de nós tenhamos prazer em ouvir a sua voz e estar pronto dizer assim Senhor queremos caminhar contigo e ele vai caminhar conosco pois ele nos ama eu agradeço a paciência de vocês meus irmãos e que Deus os abençoe nos pomos em pé Senhor Deus somos tão agradecidos ó Pai porque o Senhor olha para cada um de nós mesmo pequenos como somos somos teus filhos meu Deus e ó Deus um dia tu disseste que tu nos amaste primeiro mesmo que estávamos em nossos caminhos errados mas tu nos amaste primeiro ó Deus obrigado por este povo que aqui está essas pessoas que te amam obrigado por eu poder fazer parte deste grupo amado Senhor Senhor Deus que nesta noite o teu espírito possa descer em cada coração nos levar para mais próximos de ti animar nossas almas fortalecer no Senhor ajudar cada irmão em suas dificuldades pois este dia colocam fardos pesados sobre nós mas Deus é você que nos ajuda a carregar Senhor e ó Deus olhamos para ti neste dia como um Deus real e que caminha entre seu povo Senhor eu te agradeço Senhor em nome de Jesus Cristo amém Senhor